Lábiade já mostrou que é um dos melhores na Holanda, fotografia, reprodução, Facebook e FC Utrecht. Zakaria Lábiade está a cumprir a segunda temporada ao serviço do Utrecht. Zakaria Lábiade está a viver uma das temporadas mais produtivas da carreira. O antigo jogador do Sporting já leva 14 golos marcados em 33 jogos pelo Utrecht em 2017 e 18 avos, sendo um dos jogadores em maior plano de destaque na equipa holandesa. As exibições do futebolista marroquino têm sido alvo de elogios, e até já há quem reconheça que Lábiade é um dos melhores jogadores a atuar no campeonato holandês, ele acabou desviado no Utrecht. Depois de um tempo no PSV, ele fez uma escolha que, infelizmente, não correu bem, conseguiu recuperar-se no Utrecht com uma boa equipa. Ele já mostrou que é um dos melhores na Eredivise e campeonato holandês, mas precisa de continuar. As expectativas estão a aumentar, atirou Reis Van Breelkelen, antigo guarda-redes da seleção holandesa.